Eu sou Carlos Weiner, professor titular de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos governar com o Freixo. Eu sou a Laura Carvalho, economista, professora da Faculdade de Economia e Administração da USP e vamos governar com o Marcelo Freixo. Eu sou o Pascoto, coordenador geral dos sindicatos economistas e vamos governar com o Freixo. Eu sou Henri Axelhard, professor de Planejamento Urbano e Ambiental da UFRJ. Vamos governar com o Freixo. Eu sou Mônica Cunha, defensora de direitos humanos e coordenadora e fundadora do Movimento Moleque. É um movimento constituído por familiares, bem-adolescentes e autores de arte infracional no Rio de Janeiro. Nós vamos governar com o Freixo. Eu sou Ives Pereira, coronel da Reserva da Polícia Militar, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e nós vamos governar com o Freixo. Eu sou a Naldúrcia Brito, da UFRJ, professora. Defendo o direito para o saneamento para todos e vamos governar com o Freixo. Eu sou Lígia Bahia, sou médica, pesquisadora da saúde pública. Vamos governar com o Freixo. Eu sou Marcelo Burgos, sociólogo, professor da PUC-Rio, pesquiso e milito no campo da educação infantil e ensino fundamental. Vamos governar com o Freixo. Eu sou Luciana Boatê, feminista, mestre em direito da cidade, professora de direito da UFRJ e candidata a vice-prefeito. Vamos governar com o Freixo. Eu sou Marcelo Freixo. Durante mais de um ano, reunimos mais de 5 mil pessoas para elaborar o nosso programa de governo. Educadoras, professoras universitários, cientistas, pesquisadores, mas principalmente você, morador da cidade do Rio de Janeiro. Vai ser desse jeito que vamos governar. Sem as alianças expuras em troca do tempo de televisão. É possível chegar ao segundo turno. É possível vencer. Vem com a gente e construa esse sonho uma realidade. Obrigado.